Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dos meus vídeos e hoje eu vou mostrar para vocês o tamanho da batatinha, do refrigerante e do lanche do McDonald's, sim, nosso famoso Mac, nos Estados Unidos ou no Canadá, que são a mesma coisa, no caso aqui é o Canadá, mas é o mesmo tamanho dos Estados Unidos, com certeza. Bom, eu vou mostrar para vocês o que vem naquele lanche da promoção, naquele combo da promoção como tem no Brasil, que é mais ou menos uns 20 reais, que você leva um lanche, um refrigerante e uma batata. E eu vou mostrar para vocês os tamanhos que diferem muito do que a gente tem no Brasil, tá? Primeiro, eu vou mostrar para vocês o tamanho da batata grande, vejam o tamanho da embalagem. Diferentemente do Brasil, ele não marca a quantidade de gramas, não tem calorias, não tem nada, vejam, é bem, come e vai embora. Nem aquela batata mega que a gente tem de vez em quando no Brasil é desse tamanho e ele vem realmente cheio até aqui, nem que eu já comi, né, obviamente. Essa aqui é a grande e essa daqui é a média. Eu creio que a média seja do tamanho da grande do Brasil, tá? Porque vem bastante batatinha também. Bem, então, naquele combo, que no Brasil é 20 reais, dependendo do lanche, sai por volta de 5 dólares, aqui no Canadá. Entre 5 e 5,70. E se você quiser a batatinha grande, você paga 40 centavos a mais, que vale muito a pena, né? Olha a diferença aqui do tamanho, tá? É muita batata, é muita coisa. Aqui é o copo do McDonald's, tamanho médio, esse aqui não é o grande ainda, e ele é certamente maior do que o copo grande no Brasil. Ele não marca a quantidade de ml, eu já olhei ele de todos os lados, ele não tem nenhuma marcação, mas ele é muito grande, vejam. Eu consegui encher, ele deve ter praticamente entre 600 e 700 ml, porque eu enchi dois copos de 350 e ainda sobrou um pouquinho. 350 sim, né, eu não enchi até a boca, então deve ter uns 700 ml, tá? Porém, eu já tomei também. E eu guardei o lanchinho pra mostrar pra vocês. Sim, o lanchinho é pequeno. Ele não é muito grande. Esse aqui, na verdade, é o MacDouble, que é de carne de boi, vejam, MacDouble, MacDouble, seria isso? Algo do tipo. Eu não comi, ele é bem pequenininho, realmente, mas por 5 dólares e o quê? 6 dólares, vai, mais ou menos, depois do imposto, que é 5% aqui, ele valeu muito a pena. Vou mostrar pra vocês. Ele é, pra mim, tá bom, porque eu não como tanto assim. Vejam que ele não é lá, essas coisas gigantes, né? Os lanches gigantes são de outras, tipo Wendy's ou Harvey's no Canadá, e dependendo da outra lanchonete, em qualquer lugar do mundo, né, vai ser maior que o MacDonald's, né? Mas, por 5 dólares, praticamente 6, tá ótimo. Principalmente pela batata, que é a minha favorita. Bom, gente, é isso. É uma curiosidade que eu queria mostrar pra vocês. Comentem, façam perguntas, enfim, falem comigo. Até a próxima e não se esqueçam de se inscrever e comentar e, enfim, fazer aquela coisa toda que todo mundo já sabe fazer, que eu nunca lendo, qual que é, para os próximos vídeos sobre algumas curiosidades aí do Canadá. Grande beijo! E aí E aí E aí Obrigado.